Que eu sinto, uou, onde cê estavam quando meu salário era só dois peixes e um galo Quando minha casa era um cômodo dentro do morro e o colchão na sala era um quarto Quando minha mãe ia cedo pra limpar banheiro, por cês vim falar que foi fácil Minha rainha descansa que a casa é sua e deixa que o resto eu faço Uou, rico dinheiro de show, viver na vida tipo rock'n'roll Yeah, não fique em choque meu mano, que é tanto progresso e nós nem começou